Olá, meu amigo e minha amiga, que vai prestar concurso para merendeiro, merendeira de São Gonçalo. Eu fiz essa aula só para vocês. Preste atenção. Antes de iniciarmos nossa aula, eu tenho um informativo para vocês. Eu preparei um material da parte específica, tá? E esse material é gratuito. Por quê? Tem gente que está perdido, não sabe o que vai cair na prova. Então, o que eu fiz? Botei aqui no site. Você vai abrir o site expressoconcurso.com.br E vai aqui, ó, materiais gratuitos. Clica. Muito bem. Vai ter aqui, ó, merendeira de São Gonçalo. Você vai aplicar esse botão. Baixe aqui. E vai abrir esse PDF. Totalmente gratuito para você treinar. Só com exercícios relacionados à parte específica. De o quê? De higiene, alimentação, de equipamentos, EPI, né? Então, está tudo aqui. São exatamente 20 questões, tá? E no final tem um gabarito. Isso aí está para você treinar e ter uma noção do que pode vir cair na sua prova. E todas essas questões já caíram em provas de merendeira. Tá bom, gente? Qual a segunda informação, professor? Vamos lá. A segunda informação é essa aqui, ó. Tá, aqui. O que acontece? Isso aqui é o seu edital, né? Então, você está ciente que vai cair português. Vai cair história e geografia de São Gonçalo. Vai cair fundamento da educação, que é LDB e ECA. Olha aqui, ó. LDB e ECA. E vai cair estatuto do servidor. Olha aqui, ó. Estatuto do servidor. Tá? Só que tem gente que não leu até o final. Isso é verdade, né? Eu estou me deparando com algumas situações assim. E no final está escrito, gente. Presta muita atenção. Olha o que está escrito aqui no final, ó. Lei Orgânica do Município. Sacou? A gente está escondidinho. E isso pode arrebentar muita gente, né? Aqui, ó. Lei Orgânica do Município. Então, essa matéria existe e está no seu edital. E não só no seu edital. Em todos os cargos vai cair Lei Orgânica. Tá bom? Tanto nesse edital e até no outro edital, que é para administração. Vai cair Lei Orgânica para todo mundo. E está escondidinho. Então, por isso que é de supra importância que você leia o edital completo. Não pode ter preguiça nessa hora. Tem que ler tudo. Então, está aí o recado, tá? E esses materiais nós oferecemos sim. A modalidade o quê? A modalidade paga. Está aqui, ó. Lei Orgânica, História e Geografia, Estatuto do Servidor, Fundamento da Educação em Português. Isso tudo aqui está no seu edital de merendeira. Nível fundamental. Tá bom, gente? E aquele precinho especial que só a gente sabe fazer. Tá ok? Agora, deixa eu voltar aqui para a parte específica. Tem outra bomba aqui, ó. Presta atenção. Aquilo que eu te mostrei foi os conhecimentos básicos, gerais, né? A legislação. Agora tem aqui a parte específica do merendeiro, tá? Tem isso aqui, aqui em cima. E tem a noção básica de políticas educacionais. Gente, é uma covardia o que fizeram, tá? Covardia. Muita matéria. Muita matéria, né? Para um cargo só. Verdade é essa. Mas não adianta ficar reclamando e murmurando. Temos que encarar o problema de frente, né? E tem outra situação aqui, olha só. Vai cair matemática na parte específica. Olha aqui, ó. Vou arriscar para você ver, ó. Situações, problemas envolvendo as quatro operações fundamentais. Matemática, adição, subtração, multiplicação, divisão. E sistema de medida. Olha só, gente. Sistema médico de capacidade, volume, tempo, hora, minuto. Segundo, sistema monetário. Cara, ainda vai ter primeiro socorros, emergência clínica e emergências traumáticas. Meu Deus. Não tem jeito, né? Não adianta murmurar. Então vamos encarar essa parada de frente. E o que eu trouxe para vocês? Trouxe alguns exercícios relacionados a esse tema, tá, gente? Quais são os exercícios? Estão aqui, ó. Eu peguei, né? Alguns exercícios. E a gente vai fazer, tá bom? São quantos exercícios? Acho que são 12 exercícios. Então vamos lá. Então o que eu preciso que você faça? Que você dê pausa no vídeo, né? E faça antes de mim, ok? É necessário que você treine antes de mim. Aqui está o exercício. Então dá pausa e faz. Depois vem comigo, tá? Vamos lá. Vamos para a leitura. Para se preparar o arroz em camadas da tia Camélia, para 100 alunos, os ingredientes são 5 kg de arroz, 8 ovos cozidos, uma lata de 830 gramas de atum e 1 kg de ervilha. Considerando que a merendeira compre esses produtos em um supermercado, julgue o item que se segue. Vamos lá. Ele quer, o que está querendo que você julgue se é certo ou errado essa afirmação. Considere que a merendeira compre um pacote de 5 kg de arroz, né? Por 8,70. Então bota aqui, 8,70. Uma dúzia de ovos por 1,90. 1,90. E 1 kg de ervilha por 7,50. 7,50. Nessa situação, se pagar com uma nota de 20 reais, a merendeira receberá 1,80 de troco. Será que isso é verdade, gente? Será que isso é verídico? Vamos tirar a prova real, tá? Então a primeira coisa que você tem que fazer é somar todos esses valores, tá? Todos esses valores. Então vamos somar 0 mais 0 mais 0 dá 0. 9 mais 7, 16. 16 mais 5, 21. Ó. Então vamos lá. 8 mais 2, 10. Mais 7, 17. Mais 1, 18. Então eu gastei com isso tudo 18 e 10. E ele deu quanto? Ele pagou com quanto? Pagou com uma nota de 20 reais. E o que você vai ter que fazer? Uma subtração. Dá para fazer de cabeça. Sim, senhor, dá. Mas vamos fazer a continha. Porque aí a gente ganha uma oportunidade de trabalharmos as operações fundamentais. Vamos lá. 0 menos 0 dá 0. Agora esse 0 eu posso diminuir por 1? Não. Eu tenho que pegar emprestado, né? Só que aqui também é 0. Então eu tenho que pegar emprestado com quem? Com 2. Então esse 2 aqui, ele não vai valer mais 2. Ó. Como eu vou emprestar para lá, ó. Esse 2 vai valer agora o quê? Vai valer 1. Porque eu vou emprestar uma dezena para outra casa. Tá bom? Então, ó. Então agora esse 0 vale 10. Tá? Vale 10. Tá, professor. Esse 0 aqui. E esse 0 aqui. Agora eu vou pegar emprestado com ele. Tá bom? Agora eu vou pegar emprestado com 1 aqui. Então agora esse 10 não vale mais 10. Vale o quê? Vale 9. Porque eu vou emprestar 1 para o outro lado. Tá bom? Então vamos lá. Agora vale 9. E esse 0 agora vale 10. Aqui vale 10. Agora eu consigo fazer a conta normalmente. Tá bom, gente? Vamos lá. 10 menos 1 dá 9. 9 menos 8 dá 1. 1. Aqui, ó. 1 menos 1 dá 0. Então eu tenho exatamente o quê? 1,90. Tá? E qual é a afirmação que ele faz? Nessa situação, se pagar com uma nota de 20, a merendeira receberá um troco de 1,80. Errado. Receberá um troco de 1,90. Tá? Então, ó. Gabarito errado. Essa é a nossa primeira questão. Vamos para a segunda. O banco... Deixa eu botar aqui. Tá, vamos lá. O banco colocou uma máquina para distribuir as senhas de atendimento. A senha tomada por cada pessoa é o número sucessor do tomado pela pessoa anterior. Aldo chegou depois de Maria. E a senha de Maria foi o número 109. Então, vamos lá. Maria está aqui. Ó. Maria. Com a senha dela, 109. Né? O que é antecessor? Ou sucessor? Sucessor é o que vem depois. Tá bom, gente? Ante. E anterior. E anterior. Aqui, ó. Antes. Antes. Tá? Então, se eu sei que anterior é antes de Maria, então é uma casa a menos. Então, aqui, ó. 108. E o sucessor é o que? 110. Então, qual é a pergunta? Aldo chegou depois de Maria. E a senha de Maria foi o número 109. Então, o número de aldo é o que? 110. Né? Fácil, fácil, fácil. A gente começa pelas facilzinhas, depois a gente vai dificultando, né? 110. Vamos para a próxima? No Brasil, há apenas cédulas de 2 reais. De 5, de 10 e de 20. 50 e 100 reais. Branca faz uma compra de 23 reais. E paga com uma nota de 50. Né? Nota de 50. Recebendo o troco todo em células. Então, quanto que ela tinha? 50. Quanto que foi a compra? 23. Então, quanto sobrou? 27. Correto? Então, eu tenho 27 reais. E qual é a pergunta? O menor número de cédulas que Branca pode ter recebido é... Então, ela recebeu um troco de 27. Eu quero saber como é que fica isso em cédulas. O menor número de cédulas. Então, para ser o menor número de cédulas, eu tenho que ter uma nota de 20. Eu tenho que ter uma nota de 5, porque não existe nota de 7. E eu tenho que ter uma nota de 2. somando isso tudo, eu tenho que ter uma nota de 27 reais. Então, eu tenho o que? Qual é a minha resposta? O gabarito? 3 cédulas. Letra B. Vamos para a próxima. Ó, observem. Olha só, eu esqueci desse detalhe. Eu trouxe questões aqui, ó. Merendeira 2011. Da onde? Seduc Amazonas. Ó. Merendeira, Seduc, a mesma coisa. Ó. Agora, o que eu trouxe da FGV, né? Tem aqui da SESP, aqui em cima, FGV. Seduc Amazonas também. Então, vamos lá? Joana comprou 31 baterias. Para as calculadoras de seus alunos. E pagou 527 reais. Então, vem comigo. Ela comprou 31 baterias e pagou 527. 527 é o valor. 500 de 27. Quantas baterias foram? Foram 31 baterias. Aqui não tem jeito. Tu vai ter que fazer divisão, tá? É uma ótima oportunidade para a gente treinar divisão. Operações fundamentais. Tá ok? Então, o primeiro passo. Vamos dividir. Vamos lá. 52, você separa aqui, ó. E divide por 31, né? Eu sei que 1 vezes 31 vai dar 31. 2 vezes 31 já passou de 52. Então, vai ser 1 aqui, ó. 1 vezes 31, 31. O que eu vou fazer? Eu preciso alcançar o número de 52. Então, 31 para 52. Eu vou botar 31 aqui e vou diminuir, ó. 2 menos 1, 1. 5 menos 3, 2. Então, agora eu vou baixar o número 7. Tá vendo esse número 7 aqui, ó? Ó. Vou baixar para cá, ó. Agora eu tenho 217. Tá, gente? Qual o bizu que eu te dou aqui agora? Agora não tem jeito não. Vai botar 31 aqui e vai caçar um número próximo. Vamos ver. 31 vezes 6. Vamos ver se vai dar 217. 31 vezes 6. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 3, 18. Não deu, correto? Agora, 31 vezes 7. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 3, 21. Então, ó. Minha resposta é 7. Porque 7 vezes 31 dá 217. Então, sobra 0. Então, quanto ficou o preço de cada bateria? 17 reais. Tá bom, gente? Treinamos mais uma operação fundamental. Tá? Próxima questão. Isso aqui é legal, ó. Vamos lá. Os relógios digitais mostram horas de 0 horas até 23h59. A figura a seguir mostra um relógio digital, marcando um horário formado por algarismos consecutivos em ordem crescente. O que é ordem crescente, gente? É do menor para o maior. Ó, tá? Tô crescendo. Ó. Tá? Beleza. O outro horário mostrado por esse relógio com algarismos consecutivos em ordem crescente é... Beleza. Tá aqui, ó. Então, aqui eu percebo, ó. Que é as horas de ordem crescente. Aqui eu tenho 1, 2, 3 e 4. Tá crescendo. Do mais fraco para o mais forte. Do menor para o maior. Beleza. Agora vamos procurar o quê? Esse mesmo... Essa mesma sequência crescente aqui nas opções. Tá? Aqui. Letra A. 0, 1, 0. Opa, parou. Aqui tá certo, certo. Aqui tá errado. Tá? Também tá errado. Então, não tá em ordem crescente. O 1, 1, 2. Tá certo. Aqui voltou para o 1. Tá errado. Tá bom? Começou em 2. Certo. 3. Certo. 2. Errou. Voltou. Errou. Então, não tá em ordem crescente. Agora aqui, ó. 2, 3, 4, 5. Ordem crescente. E aqui? 3, 4, 5, 6. Também tá em ordem crescente. Presta atenção nessa pegadinha, gente. Temos duas respostas em ordem crescente. Mas o que ele diz lá no começo? Os relógios digitais mostram horas de 0 até 23,59. Tá? E a resposta tem que estar dentro das horas propostas. Porque não existe essa hora. 3, 4, 5, 6. Tá entendendo? Não existe. Só vai até a meia-noite. Meia-noite é o quê? Zero horas. Tá bom? Então, essa aqui eu descarto. E o gabarito é o quê? 23 e 45. Tá bom? Matamos mais uma. Vamos para a próxima? Aí, ó. FGV, Seduc. Merendeiro também. Isso aqui já é sistema de medidas. Ó, litro. Volume. Vamos lá. Vamos ler. 3 jarras de suco de 1,8 litro cada servem 36 copos idênticos para os alunos de uma escola, sem desperdício. A capacidade de cada copo em milímetros é igual a... Então, ele dá a pergunta em litro e quer a resposta em milímetros. O que a gente vai fazer? Vamos lá. Eu tenho 3 jarras de 1,8 litros. Então, eu vou converter litros para mililitros, tá? Então, deixa eu montar uma tabelinha aqui, rápida. Aproveitar. Né? Vamos lá. Então, eu tenho litro aqui, ó. Litro. Decilitro, centilitro, mililitro, né? Aqui eu tenho decalitro, hectolitro e aqui eu tenho quilolitro. Beleza. Beleza. Então, ele diz que a jarras de suco tem 1,8 litro. Tá aqui, ó. 1,8 litro. E eu quero transformar isso em mililitro. Como é que eu vou fazer? Presta atenção aqui em mim agora. Ó, isso vai te ajudar a tua prova. Se eu estou aqui em litro, igual ele disse, e eu quero ir para mililitro, eu vou andar quantas casas até chegar em mililitro. Vamos contar. 1, 2, 3. Eu vou andar 3 casas para a direita, tá? Então, agora eu vou escrever, ó. De novo. 1 e o 8. Só que aqui eu não vou escrever a vírgula ainda. Presta atenção, ó. A vírgula está aqui, ó. Então, eu vou começar a contar de onde está a vírgula, ó. 1, 2, 3. Então, eu andei 3 casas para a direita. Então, agora é só eu acrescentar 0 para a direita. Aqui, ó. 1.800 o quê? 1.800 ml. Aprendeu a converter de litro para ml? Tá? Uma ótima oportunidade para a gente trabalhar sistema de medida. Tá bom? Então, deixa eu apagar aqui tudo. Para a gente continuar o exercício, tá? Vamos lá. Então, descobrimos que 1,8 litro vale 1.800 ml. Só que ele diz que são 3 jarra de suco. Então, eu tenho que multiplicar esse 1.800 por quê? Pelo quê? Por 3. Ó. 1.800 vezes 3. Então, vamos lá. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 8, 24. 3 vezes 1, 3. Mais 2, 5. Então, eu tenho, ó. 5.400, tá? 5.400 ml. Agora, vamos ler o restante das informações. 3 jarras de 1,8 litros. Servem 36 copos idênticos para os alunos de uma escola sem desperdício. A capacidade de cada copo em milímetros simples. Agora, a gente vai pegar essa informação. 5.400 ml. E dividir por 36 copos. A gente vai saber quantos ml vai caber em cada copo. Ó. 54. A gente separa aqui e divide por 36. Tá? Então, aqui, ó. 1 vezes 36. Dá 36. Para 54. Vamos botar aqui 36, ó. Diminuir. 4 eu posso diminuir por 6? Não. Então, eu vou pegar emprestado. Aqui vai ficar 14. E aqui agora não é mais 5. Agora, aqui é 4. Tá? Então, ó. 14 menos 6. Vai dar 8. Vamos conferir, ó. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Certíssimo. Por que eu conto no dedo? Porque eu não posso correr o risco de errar. E é isso que você vai fazer na sua prova. Tá bom? Vamos lá. 14 menos 6. 8. 4 menos 3. 1. Agora, eu vou descer esses dois zeros aqui, ó. Ó. 0 e 0, tá? O que você vai fazer agora? Vai separar aqui, ó. 180 dividido por 36. Vamos procurar um número multiplicado por 36. Vai dar 180, né? Vamos ver aqui. 36 por 4. Ver se vai dar. 4 vezes 6, 24. 4 vezes 3, 12. 13, 14. Ó. Não deu. Então, vamos ver outro número. 36 por 5. 5 vezes 6, 30. 5 vezes 3, 15. Mais 3, 18. Agora, deu 180, tá? Então, aqui é 15. Deixa eu apagar aqui. Acabou ainda não. Vamos lá. Então, deu um número exato. 5 vezes 36 dá 180. Sobra zero. Só que eu tenho outro zero aqui, ó. Então, eu vou descer esse zero. Desce zero. Agora, divide esse zero por 36. E todo o número dividido por zero é zero, né? 36 dividido por zero vai dar zero. Então, eu boto zero aqui. E qual é a resposta? 150 ml, tá? Tem lá no gabarito? Vamos ver. Tem. Próxima questão. Agora é da CESP. Ó, merendeira 2011. Vamos lá. Sabe-se que em uma sala de aula há 22 alunos e 18 alunas. Em determinado dia, metade dos alunos e um terço das alunas faltaram à aula. Então, nesse dia, a quantidade de alunos e alunas presentes, a aula será maior que 20. Isso é uma afirmação. A gente tem que julgar se está certo ou se está errado. O que eu te aconselho a fazer? A você sublinhar as informações que ele está dando. Vamos lá. Aí você, ó. Eu chamo isso de quê? Método da visibilidade, tá? Pronto. Pronto. Com isso aqui eu já consigo resolver. Então, eu tenho 22 alunos. Vou botar aqui 22. Alunos homens. Né? Homens. E 18 alunas. Aí eu vou botar mulheres, tá? Mulheres. Se em determinado dia, metade dos alunos faltaram, vamos lá. Então, metade de 22 é 11. Então, escreve aqui, ó. 11 faltaram. E qual outra informação? Um terço das alunas. Então, metade dos alunos faltaram e um terço das alunas faltaram. Gente, o que é um terço de 18? Se eu tenho 18 alunas e um terço faltou, vem comigo aqui, ó. Vamos lá. Eu adoro dar esse exemplo da barra de chocolate. Quem estuda comigo sabe, né? Isso aqui sempre dá certo, ó. O total disso tudo aqui é 18. 18. Então, se ele fala que eu tenho um terço, é porque ele dividiu esse 18 em três partes, né? E quanto eu tenho em cada parte? Quantos alunos eu tenho em cada parte? Tenho 6. E 18 dividido por 3 é 6. Aí você escreve 6. Tá? Agora, presta atenção. Se eu tenho um terço que faltou, O que quer dizer um terço? Essa parte aqui, gente. Isso aqui, ó. Tudo é um terço. Então, quantas pessoas faltaram? Seis pessoas faltaram. Seis alunas. Seis alunas faltaram. Mulheres. Descreve. Beleza. E qual é a pergunta? Nesse dia, a quantidade de alunos e alunas presentes à aula será maior que 20. Então, vamos descobrir quantas pessoas estavam presentes nesse dia. Se 11 faltaram, 11 homens faltaram, então eu tenho 11 homens presentes. Presentes, ó. Presentes. E se seis alunas faltaram, que é um terço, sobrou quanto? Sobrou isso aqui, ó. Dois terços. E quanto é dois terços? É seis mais seis. Doze. Doze. Presentes. Alunas. Tá? Então, agora é só somar. Aqui, ó. Só somar. Então, você soma e vai saber a quantidade de números presentes. Vamos lá. Dois mais um, três. Um mais um, dois. Então, quantas pessoas eu tenho presentes? A quantidade de alunos e alunas presentes à aula será maior que 20. Porque se eu tenho 23, 23 é maior que 20. Então, está certa a afirmativa. Tá? Próxima questão. Caio em 2014. Merendeira também. Banca. Qual foi a banca? A. Caplan. 2014. Prefeitura de Macau. Vamos lá. Veja com atenção a cena baixa. Aqui é um estacionamento, tá? E aqui tem um valor. Valor mensal, 120. Se você não está enxergando, eu vou escrever aqui, ó. Mensal. 120. Semanal. Não é igual a quê? 40. Reais. Vamos ler agora a pergunta. Fred precisa alugar uma vaga no estacionamento por ano. Pagando por mês, em vez de pagar por semana, quanto ele vai economizar ao final do ano? Observação. Considere que um ano tem 52 semanas. Então, ele vai alugar o quê? Por ano. Aí você, ó. Ele quer pagar o quê? Por mês, em vez de pagar por semana, tá? E observe que um ano tem o quê? 52 semanas. Então, risquei. Método da visibilidade. Risca todas as informações que você vai precisar para matar a questão, tá? Vamos lá, então. Então, vamos descobrir quanto ele pagaria alugando por ano. E pagando mensalmente, tá? Então, se eu pago 120 mensal, e eu tenho, no ano, eu tenho 12 meses, então vamos multiplicar 120 por 12. Vamos lá. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 4, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. Então, agora é só somar, tá? Depois que você multiplica, você soma. 4 mais 0, 4. 2 mais 2, 4. Aqui, 1. 1.440. Eu vou gastar 1.440 por ano, tá? E se eu fosse pagar semanal, em vez de pagar mensal? Quanto eu gastaria? Vamos ver. Se eu tenho 52 semanas, aqui, ó. 52 semanas. E eu pago 40, deixa eu botar mais pra cá. Eu tenho 52 semanas. E eu pago 40 reais semanais. Ó, 0 vezes 2, 0. 0 vezes 5, 0. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 5, 20. Então, ó. Só somar agora. 0. 8 mais 0, 8. Aqui é 0, aqui é 20. Então, eu gastaria 2.080, tá? Então, semanal, 2.080. E anual, pagando mensalmente, eu gastaria 1.440. E o que ele quer saber? Quanto ele vai economizar ao final do ano? Se ele pagar mensalmente, em vez de pagar semanalmente. Então, se eu tenho o valor que eu pagaria semanalmente, aqui, ó. É só eu diminuir pelo valor que eu pagaria mensalmente. E eu vou descobrir quanto eu vou economizar. 2.080 menos 1.440. Vamos lá. 0 menos 0, 0. 8 menos 4, dá 4. 0 menos 4, eu posso? Não. Vou pegar emprestado na casa da frente. Ó. Esse 2 aqui, eu vou emprestar 1 pra cá. Só que agora, esse 1, quando vem pra cá, ele vira uma dezena. Então, aqui eu fico com 10, tá? E aqui eu fico com 1, tá bom? Então, vamos lá. 10 menos 4, 6. 1 menos 1, 0. Então, ó. Aqui não tem vírgula, não. Perdoem-me. Então, eu tenho o quê? Eu economizei quanto? 640 reais. Então, gabarito, letra A. Matamos essa questão. Vamos pra próxima? Aqui, o que que eu fiz, gente? Eu botei umas questões sem ser de merendeira. Ó. Prefeitura de Ivaiporã, tá? Agente Operacional de Apoio Hospitalar. Porque eu queria trabalhar sistema de medida com vocês, tá bom? Que vai cair lá no seu edital. Aqui, ó. Sistema Métrico de Capacidade, Volume, Tempo, Hora, Minutos, Segundos, Sistema Monetário. Então, eu queria trabalhar isso tudo. Deixa eu beber uma aguinha. Aproveita e dá pause e tenta fazer sozinho. Vamos lá. Siga em frente. Joana foi a um supermercado e comprou 750 gramas de tomate. Só tocou. Deixa eu desligá-lo aqui. Para a gente continuar a nossa aula. Vamos lá. Joana foi ao supermercado e comprou 750 gramas de tomate. Então, já. Fico orientando a vocês, ó. Arriscar. Sublinhar as informações, tá bom? Um quilo de batata e 650 gramas de cebola. Beleza. Com essas informações, eu já consigo matar. Joana foi ao supermercado e comprou 750 gramas de tomate. Então, bota aqui. E comprou um quilo de batata. Só que ele quer saber quanto pesa tudo. Então, o que eu te aconselho? Transforma um quilo em gramas. Por quê? Porque eu tenho duas informações aqui, ó. Grama e grama. E uma de um quilo. Então, vamos transformar para a grama. A gente aproveita e monta a tabelinha novamente, ó. Grama. Decigrama. Centigrama. Miligrama. E aqui vem o quê, ó. Decagrama. Hectograma. Hectograma e quilograma. Beleza. Aonde eu estou? Eu estou em quilo, correto? E eu quero transformar para a grama. Bota aqui, ó. Um vírgula cinco quilograma. E eu quero transformar para grama. Vamos lá. Quantas casas eu vou andar até chegar em grama? Então, se eu estou em quilograma, aqui, ó. Uma. Duas. Três. Três casas até chegar em grama. Agora, o que eu vou fazer? Vou repetir o número ali. Um vírgula cinco. A vírgula não está aqui, ó. Então, agora eu vou andar a mesma quantidade de casa que eu andei na tabelinha. A partir da vírgula. Ó. Uma. Duas. Três. E o que eu faço com esse espaço vazio? Eu acrescento zero. Tá? Agora eu tenho o quê? Mil quinhentas gramas. E a vírgula, professor, que estava ali, foi para onde? Ela fica escondida aqui no final. E quando a vírgula está no final, ela não precisa aparecer. Tá bom? Então, deixa eu apagar aqui. Para a gente continuar. Vamos lá. Então, vamos lá. Eu tenho mil e quinhentas gramas. Eu tenho setecentos e cinquenta gramas. E tenho seiscentos e cinquenta gramas. Tudo isso agora está em grama. Então, agora eu posso somar. Tranquilamente, tá? Então, zero. Cinco mais cinco, dez. Sobe um. Então, aqui eu tenho o oito. Nove, dez, onze, doze, treze. Oito mais cinco, treze. Treze mais seis. Dezenove. Né? Aí, eu subo um. Agora, eu fico com o quê? Dois mil e novecentas gramas. Tá? Mas, eu tenho essa resposta aqui? Não, não, não e não. E a resposta aqui está em quilos. A resposta seria essa. Mas, como é que eu faço agora? Eu só vou fazer o modo inverso. Mas, se eu estou em quilos, se eu estou em grama e quero jogar para quilo, olha o que eu vou fazer. Grama. Grama. Decagrama. Hectograma. E quilograma. A gente aprendeu a fazer para a direita. Agora, vamos fazer para a esquerda, tá? Vamos fazer para a esquerda. Então, eu estou em grama. Agora, eu quero ir para quilograma. Então, eu vou mudar quantas casas para a esquerda? Uma, duas, três. A mesma coisa aqui, olha. Se eu estou aqui, olha. Deixa eu escrever aqui novamente. Dois mil e novecentos. Quaiscentas gramas. Então, a vírgula está onde? Ela está escondida aqui, olha. Então, eu vou mandar três casas para a esquerda. Uma, duas, três. Agora, a vírgula está onde, professor? Está aqui, olha. Entre o dois e o nove, olha. Dois vírgula nove. Então, eu tenho agora o quê? Dois vírgula nove quilogramas, tá? Resposta é a letra B. Próxima questão. Paulo assistiu a um filme que teve duração de cento e trinta e três minutos. Isso equivale a... Gente, preste atenção. Cada minuto... Equivale, olha. Um minuto é igual a sessenta segundos. Tá? Uma hora é igual a sessenta... Sessenta minutos. Então, se eu tenho cento e trinta e três minutos, então, eu tenho exatamente aqui, o que você vai fazer? Separa assim, olha. Sessenta e sessenta. Esses dois sessenta, bate o quê? Cento e vinte. Então, aqui eu tenho cento e vinte minutos. Sobrou quanto? Para fazer cento e vinte e três. Sobrou treze. Treze minutos. Que vai dar o quê? Cento e trinta e três. Correto? Só que ele não quer em minutos. Ele quer o quê? Você destrinche isso, transforma isso em horas e minutos. Então, se eu tenho cento e vinte minutos, e cada sessenta minutos vale uma hora, então, aqui eu tenho uma hora. Aqui eu tenho uma hora. Então, eu tenho duas horas. Aqui esses dois sessenta que valem duas horas. E treze minutos. Aqui, olha. Minutos. Olha o que sobrou. A resposta é essa. Duas horas e treze minutos. Eu fiz dessa forma, tá? Mas tem outra questão que eu vou ensinar. A regra, tá? Então, isso aqui eu fiz só para você entender como é que funciona. Sessenta minutos, que vale uma hora. Um minuto vale as setenta segundos, tá? Então, vamos para a questão que eu falei. Aqui, olha. Depois eu volto naquela lá em cima. Prefeitura de Tanguá. Funrio. Motorista. Um ônibus parte de um determinado... De um terminal rodoviário. E o seu tempo de viagem até determinada cidade é exatamente seis horas. Então, ó. Seis horas. O número total de minutos gastos nessa viagem é igual a... Presta atenção. Se eu estou aqui na casa de horas, para mim e para a casa, dois minutos, eu tenho uma técnica. Deixa eu escrever. Horas. Minutos. E segundos. Se eu estou aqui em... Se eu tenho seis horas, eu quero transformar seis horas em minutos, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que multiplicar por sessenta, tá? Quando eu quero de hora para minuto, de minuto para segundo. Aqui, eu multiplico por sessenta. Tá? E qual vai ser a resposta? Vamos lá. Sessenta vezes seis. Multiplica. Se eu em vez de zero, zero. Se eu em vez de seis, 36. Então, eu tenho trezentos e sessenta minutos. Essa é a resposta, tá? Mas vamos trabalhar com essa questão mais um pouquinho. Agora, eu quero transformar trezentos e sessenta minutos para segundos. Segundos. O que a gente faz? A gente multiplica por sessenta. Esse é o segredo. Esse é o segredo, tá? Multiplica por sessenta aqui, ó. Trezentos e sessenta vezes sessenta. Vai dar vinte e um mil e seiscentos. Então, gente. Você quer de hora para minuto. Multiplica por sessenta. Professor, eu estou em segundo. Eu tenho vinte e um mil e seiscentos segundos. Eu quero transformar em minutos. Você vai dividir por sessenta. Vai fazer o inverso. Tá bom? Então, segundo para minuto, eu divido. Minuto para hora, eu divido por sessenta. Agora, eu quero de hora para minuto. Eu multiplico por sessenta. De minuto para segundo, eu multiplico por sessenta. Sacou? Então, agora vamos voltar para essa questão aqui. Gabarito letra B, né? Vamos lá. Um recipiente estava com seis litros de água. E foram retirados o equivalente a doze copos de trezentos mililitros de água do recipiente. Nessas circunstâncias, o total de água em mililitros que sobrou no recipiente foi... Vamos lá. Vamos riscar as informações pertinentes, né? A gente ia me ajudar, eu consigo, né? Vamos lá. Doze copos. Trezentos mililitros de água. Tá bom, porque isso aqui eu já consigo matar a questão. Vamos lá. Um recipiente estava com seis litros de água. Seis litros. Escreve aí. E foram retirados o equivalente a doze copos de trezentos mililitros. Então, é trezentos mililitros vezes doze. Eu preciso saber o total de mililitros de água que foi tirado do recipiente, tá? Dois vezes zero, zero. Dois vezes zero, zero. Dois vezes três, seis. Um vezes zero, zero. Um vezes zero, zero. Um vezes três, três. Agora eu somo tudo. Zero, zero, seis, três. Três mil e seiscentos mililitros. Tá? E quanto vale, professor? Seis litros em mililitros. Já ensinei vocês a converterem, tá? Agora eu vou fazer direto. Então, vai ficar seis mil ml. Só pensar assim. Eu tenho um litro de leite. Então, eu tenho mil ml. Um, tem seis litros. Então, eu tenho seis mil ml. Tá bom? Vamos lá. Nessas circunstâncias, o total de água em mililitros que sobrou do recipiente. Então, se ele retirou. Eu tenho seis mil. Aqui, ó. Seis mil ml. E ele retirou quanto? Doze copos de trezentos ml. Então, doze copos vale quanto? Três mil e seiscentos ml. É só eu subtrair. Tá? Eu vou saber o quê? Que sobrou no recipiente. Então, vamos lá. Zero menos zero. Zero. De novo, zero. Zero menos seis eu posso? Não. Tem que pegar emprestado. Então, esse seis agora vale cinco. E eu vou prestar um para lá. Só que um vem para cá como dezena. Tá? Então, dez menos seis, quatro. Cinco menos três, dois. Quanto sobrou? Sobrou. Dois mil quatrocentos ml. Resposta, letra C. Tem mais alguma? Deixa eu ver. Não. Então, acabamos, gente. Fizemos essa bateria de exercício. Eu creio que não vai vir difícil. Essa parte aqui vai vir nesse nível aí. Porque tem muita matéria, né? Uma covardia que fizeram. Porque eu acho. Minha opinião. Não tinha necessidade de tanta matéria ser cobrada assim. Tá? Isso é só lembrar vocês aqui novamente. Esse aqui é o nosso material, ó. Está sendo vendido, tá? Leia Orgânica 12. História de São Gonçalo 15. Estatuto do Servidor 12. Fundamentos 12. E Português 15. Você pode comprar no nosso site. Direto lá. E você mesmo baixa o material quando realiza a compra. Ou você pode comprar pelo PagSeguro. Lá no PagSeguro aceita cartão e boleto, tá? No site você consegue parcelar. No cartão. Ah, professor. Eu não gosto de site. Eu quero depositar na sua conta. Então me passa um zap. Passa um zap. Que eu vou te dar os dados bancários. Eu posso também te dar boleto pelo zap, tá bom? E aqui está o nosso Telegram. Nós temos um grupo no Telegram. Esse grupo vai estar na descrição do vídeo. Vai estar escrito assim. Nosso grupo no Telegram. Você clica lá no convite, no link. E você já vai fazer parte do grupo. E você vai estar sempre atualizado do nosso lançamento e das nossas novidades. Gente, boa sorte para vocês. Continue assistindo a aula da professora Joana. Que ela está dando aula de Estatuto do Servidor. Lei Orgânica do Município de São Gonçalo. E História de São Gonçalo. E você sabe, né? Que a professora Joana é a melhor que nós temos. Ela é fera demais. Então, fiquem com Deus. Um grande abraço. E estuda que a vida muda. Valeu! Um grande abraço.